Feliz sábado, tudo bem com você? Chegou o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Neste sábado, a divisão sul-americana da Igreja Adventista celebra o Impacto Esperança. O pastor Luiz Gonçalves, líder de evangelismo, tem um recado especial para você. Olá, irmãos queridos, tudo bem? Chega mais perto. Eu quero falar uma coisa importante para você, que faz parte aqui da comunidade Adventista na região do Naspe. Hoje é um dia especial, é o dia do Impacto Esperança. Estamos todos envolvidos no Brasil e na América do Sul. São 20 milhões de livros que estão sendo distribuídos. Na verdade, nós já começamos. E hoje é o dia principal em que vamos fazer um grande movimento fisicamente, literalmente ou virtualmente. Então, você que é da região aqui do Naspe, que pode sair, pega o livro e leva o livro para as pessoas. E para você que é aluno interno do Naspe, eu tenho aqui o livro e tenho aqui o celular. Isso quer dizer o seguinte, se não dá para ir literalmente, fisicamente, vai virtualmente. E assim você faz o impacto do seu jeito e vai fazer a diferença. Eu conto com você, tá bom? Deus te abençoe. Grande abraço, feliz sábado e feliz Impacto Esperança. E à tarde, às 16 horas, você acompanha a live O Cristão Cidadão, Como Fazer da Liberdade o Melhor Voto, com a participação do doutor Felipe Piazzi e dos pastores Elias Brenha, Hernani Júnior, Igor Max e Odailson Fonseca, atual líder de liberdade religiosa e departamental de comunicação para o Estado de São Paulo. Não esqueça que, a partir de agora, os cultos presenciais acontecem em dois momentos. O primeiro começa às 8h30 da manhã e termina às 10h. E o segundo, exclusivo para os alunos internos do campus, começa às 10h30. Para participar do primeiro culto, lembre de emitir o seu ingresso por meio do QR Code que aparece na sua tela. O acesso ao campus será liberado a partir das 7h30 e se encerra às 10h. Após esse horário, não é permitida a permanência dentro do NASP. Todas essas medidas buscam garantir a segurança da sua família. Para aqueles que não podem estar presencialmente na igreja, os diáconos estarão nos condomínios das 8h às 9h da manhã do sábado, para recolhimento dos dízimos e ofertas. Você acompanha no domingo a continuação da série Nisto Cremos, com o pastor Hernani Júnior, às 19h30. O estudo será sobre o que é a igreja, de acordo com a Bíblia. O Encontro de Paulo com Jesus é o próximo tema das Quartas de Esperança. O pastor Hernani Júnior traz essa mensagem a partir das 20h. Lembre que a Igreja UNASP prepara conteúdos especiais para o crescimento espiritual da sua família. Às segundas e quartas, você pode acompanhar os Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha. Assista e envie para os seus amigos. A Igreja agradece a você que nos acompanha por meio das redes sociais. Chegamos a mais de 20 mil seguidores no Instagram, curtindo e compartilhando a esperança. O nosso muito obrigada! Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja UNASP em Destaque. Legenda Adriana Zanotto